Música Mais de 900 mil alunos de 42 mil escolas participaram da segunda fase da nona Olimpíada Brasileira de Matemática. A Olimpíada é uma iniciativa do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, com o apoio dos Ministérios da Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação. O incentivo ao estudo da matemática e a revelação de talentos são alguns dos objetivos da prova. Veja nesta reportagem da NBR. Música Matemática é essencial para a vida, não tem como fugir. Por quê? Porque tudo na nossa vida tem um pouco de matemática, né? Você vai no mercado, você precisa de matemática. Você vai na escola, você precisa de matemática. Tudo é uma matemática. Música A Olimpíada Brasileira de Matemática foi criada para despertar nos estudantes o interesse pela disciplina. Você gosta de matemática? Não. Não. Por que você não gosta? Ah, é muito jogativo. Os alunos ainda têm resistência a estudar matemática? Eu não diria que os alunos tenham resistência para estudar matemática. Eles têm um pouco de dificuldade. Até porque os caminhos da matemática são muito diversificados. E alguns alunos encontram um caminho com mais facilidade e outros não. Então, esta dificuldade acaba traduzindo um gostar ou não gostar na matemática. Até porque a gente sempre gosta do que é fácil e não gosta do que é difícil. Basta que o que é difícil se torne fácil, que eu passo a gostar de tudo. Música Professores de instituições públicas recebem material didático que ajuda a preparar os alunos para a prova com aulas que mostram como a matéria faz parte do dia a dia. Música Na primeira fase da Olimpíada, em julho, mais de 18 milhões de estudantes em quase todas as cidades do país se inscreveram para a Olimpíada. Os aprovados, cerca de 900 mil alunos, fizeram a segunda etapa e o aluno devia explicar os cálculos e o raciocínio utilizado para resolver o problema. Música Você tem que ter um pensamento muito lógico para você responder as questões. Você tem que saber muitas formas e saber o básico do básico também. Então, é uma história de tudo. A primeira fase, ela é só lógica. Essa já mexe com as fórmulas, com operações e tudo mais. Música Seis mil alunos vão receber medalhas e vão ser convidados para participar do Programa de Iniciação Científica que pode formar mais matemáticos para o Brasil. Música Com esse ensino e aprendizagem de forma melhor, entendes que os alunos podem ter uma vida mais saudável, inclusive como cidadãos, podem ter menos reprovação na própria formação educacional e, com certeza, teremos uma ciência mais desenvolvida no país, uma vez que a matemática é a base do conhecimento. E sem a matemática não se chega em lugar nenhum. Os ganhadores de medalhas vão ser conhecidos no dia 29 de novembro, mas a Olimpíada, criada em 2005, já está dando resultados. Música A mente do ser humano vai trabalhando a cada fase da sua vida. E aí cada vez mais você vai fazendo as provas, vai tendo os raciocínios, a sua mente vai abrindo, você vai tendo mais conhecimento. Tudo que você vai fazer, você usa a matemática. Se você vai comprar alguma coisa, você usa a matemática para saber o preço das coisas, para passar o dinheiro. Tudo ao seu redor é da matemática que você vai aprender. Tem que saber. Tem que saber. Música A matemática é a base da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento de um país. Hoje não tem um advogado que consiga pensar na lei sem ter o mínimo de raciocínio lógico, ou seja, administração, engenharia, áreas tecnológicas. A matemática é a base, seja pelo próprio raciocínio, seja pelos próprios cálculos que são necessários em qualquer área do conhecimento. Música 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 Música